Queridos irmãos e irmãs, neste domingo nós começamos a meditar o discurso das parábolas. Nós ficaremos três domingos, no capítulo 13 de São Mateus, meditando sobre essas imagens esplendorosas, pedagógicas, maravilhosas, que Jesus utiliza para nos ensinar sobre o reino dos céus. O texto começa dizendo que Jesus saiu de casa e foi às margens do mar da Galileia. A impressão aqui está em Cafarnaum, ali há uma praia, ao redor desse grande lago de Genesaré. Ele vai, a multidão vem atrás dele, querem ouvi-lo, querem escutá-lo. Então, eles comprimem Jesus, ele precisa sentar-se na proa de uma embarcação, de uma canoa. Então, ele começa a dizer-lhes muitas coisas em parábolas. Na homenagem da manhã eu expliquei detidamente o que significa uma parábola. E tudo aquilo que está por debaixo dessa pedagogia de Jesus, enquanto meio para instigar a nossa meditação. Ele fala em parábolas, ele é enigmático, ele é o Deus abscônditos, de que nos fala o profeta Isaías, o Deus escondido. Ele é aquele que aparece e some, vem e vai, porque quer ser buscado, para que nós aprendamos a ir ao seu encontro. É maravilhoso quando nós começamos a nos interessar por ele. Porque, de fato, muitas pessoas vêm a Deus, não por causa de Deus, mas por causa daquilo que Deus pode dar. Quantos chegam, por exemplo, por causa de um problema financeiro, por causa de uma enfermidade, por causa de uma situação espiritual complexa, mas acabam por se interessar por ele. Vêm atrás das coisas de Deus e acabam se interessando pelo próprio Deus. E assim ele vai fazendo conosco ao longo da nossa vida. Ora ele fala claramente, ora ele se esconde. Como meio para que nós rezemos mais, busquemos mais, nos engajemos mais na nossa própria espiritualidade. Qual é o nosso problema? É que nós não sabemos lidar com o fato de que Deus se esconde. Nós gostaríamos que ele fosse uma espécie de escravo à nossa disposição. Quando nós o chamássemos, de repente, ele aparecesse. O problema é que isso é uma inversão de importâncias. Ele é Deus, nós somos criaturas. Ele é o Senhor, nós somos servos. Ele é o fim e nós não. Nós precisamos ir atrás dele. Mas Jesus diz, o semeador saiu para semear. É uma construção frasal impressionante. Por quê? O semeador pode sair por vários motivos. Mas ele saiu para semear. Ele tem por ofício lançar sementes. E, ao invés de se ocupar com outras coisas, ele se ocupa em semear. Essa é a sua fixação. Essa é a sua única preocupação. Ele semeia. De uma maneira quase irresponsável. Como, de fato, era comum acontecer naquela terra árida que era Israel nos dias de Jesus. Uma semente não podia ser colocada num buraco cavado na terra? Ela jamais germinaria? Qualquer camponês sabia que era necessário semear por cima, cuidando, na medida do possível, um pouco da irrigação, para que talvez haja algum germinar. Ele vai semeando por todos os lados. Ele semeia irresponsavelmente. Ele lança sementes por toda parte sem saber exatamente onde elas estão caindo e sem controlar aonde elas vão caindo. Ele semeia com uma generosidade inalcançável. Por quê? Porque a função do semeador é semear. Como é maravilhoso pensar que Deus não desiste de nós? Você pode ser o pior terreno alguma semente do evangelho e vai chegar em você. Você diz, eu tenho um filho que está perdido lá no mundo, das trevas, na cegueira, no meio das loucuras mais absurdas. Pois é. Deus é suficientemente poderoso para fazer uma sementinha chegar lá. ou seja, se você não se converte, o problema não é Deus que não semeia, mas é você que não acolhe a sua semeadura. Ele não desiste. Ele sempre apresenta algo para nos demover das nossas más intenções e para mover as nossas boas intenções. Há um tempo atrás, eu lia uma autobiografia em forma de entrevista feita por uma das responsáveis de ampliar os serviços de aborto no mundo. E ela contou que, certa vez, ela veio ao Brasil, isso era a década de 80, e ela tinha que levar um equipamento para aborto clandestino para o interior da Amazônia. então ela conta que foi passar o Réveillon no Rio de Janeiro e estavam cinco pessoas dentro de um Fusca. E o motorista do Fusca entrou na contramão dentro de um túnel e colidiu de frente com outro carro, todo mundo foi parar no hospital, enfaixaram os braços, quebraram várias partes do corpo, mesmo assim, ela foi pegar o avião para levar equipamento de aborto. Chega no aeroporto, vai pegar o avião, overbook, tinham cancelado vários voos e não tinha espaço em nenhuma aeronave. ao invés de desistir, ela continuou com o propósito de ir levar equipamento de aborto. Aí ela conseguiu enfim um lugar no avião e como estava tudo lotado, cada passageiro do avião tinha que vir com um bebê no colo. Ela indo levar equipamento de aborto para o interior do Brasil na Amazônia com um bebê no colo. O que é isso? Deus falando, não faça isso. Deus advertindo, não faça isso. A providência divina trazendo um alerta, não faça isso. Resultado. Ela chegou em um determinado lugar e de lá para o lugar em que ela ia não havia nenhum tipo de transporte disponível. Ela teve que alugar um jatinho. Alugou o jatinho no meio do nada e o jatinho parou onde devia parar. Ela tinha que fazer duas horas de viagem até chegar à aldeia. O homem falou, olha, não faça isso, é muito perigoso, é tudo muito inóspito, muito complicado. mas ela foi. Bom, resultado, quando estava voltando numa correria desgraçada, o jatinho caiu. Ela teve que andar oito horas a pé para poder chegar em um lugar em que tivesse população e dali se reorientar para poder voltar para a casa dela. Vocês vejam, Deus o tempo todo estava tentando mostrar para aquela infeliz que ela não devia fazer aquilo. A semente estava sendo lançada, mas ela estava tão obstinada na desgraça que ela foi até o fim na sua má intenção. As pessoas querem de Deus aquilo que Deus não quer dar. Elas querem encontrá-lo de uma maneira banal. Eu vejo esses céticos na internet falando sobre comprovar que Deus existe ou não. O que eles estão no fundo querendo encontrar Deus no boteco? assim como se fosse alguém que trivialmente você encontra que tem RG, CPF que se apresenta para você como um outro ente do seu tamanho. As pessoas não percebem o despropósito daquilo que elas estão querendo. Simplesmente porque não se dão ao trabalho de perceber Deus na sutileza da semente. É no detalhe. É no mínimo. É naquilo em que ninguém dá importância. É ali que ele semeia. Mas se nós somos como a semente lançada no meio do caminho se nós somos pessoas completamente exteriores, distraídas, que não se dão ao trabalho de concentrar-se de uma maneira mais espiritual para buscar escutar esse Deus que fala no silêncio. Nós esbarramos nele o tempo todo e simplesmente não nos damos conta disso. Jesus disse que o maligno vem e rouba a semente, ele rouba as circunstâncias, ele nos faz perder as oportunidades que nós temos de nos abrir. Outros são como a semente caiu no meio da pedra, são superficiais, impulsivos, inconstantes, são de momento, têm entusiasmo passageiro, mas depois caem na rotina, na normalidade, não conseguem de fato passar pela prova da vida espiritual. porque a verdadeira vida espiritual não acontece quando você está cheio de fervor num momento maravilhoso da sua vida, num instante extraordinário, artístico de adoração, num tipo de expressão extravagante, maravilhosa, em que você se extravasa e se derrama. Não. A verdadeira espiritualidade acontece na madrugada de uma segunda-feira, fria, em que talvez você preferiria estar na cama, mas você não quer jogar a semente fora. Você quer fazer como Samuel, que não deixava as palavras de Deus caírem por terra e que, portanto, dava atenção ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco. Mas Ele não fala como nós imaginamos que Ele fala. Por exemplo, através de palavras mentais, simplesmente. Ele fala quando nós tomamos as escrituras, então a sua luz ilumina o nosso entendimento para que nós possamos crer de uma maneira mais pura. Ele fala quando, bebendo as palavras divinas, a nossa vontade quer fazer a vontade de Deus. Se agarra por amor a Deus e quer a sua vontade como a coisa mais importante. mas o inconstante o inconstante não dá tempo ao tempo. Oração é semente. Você não planta uma semente hoje para comer dela amanhã. você precisa de um intercurso temporal que te permita chegar à colheita. Não dá para ser ansioso quando você planta. Você pode ficar ansioso com as coisas eletrônicas, com as tecnologias artificiais da terra, com as inteligências artificiais, que agora estão tão na moda. Mas com a vida não dá para ser ansioso. Quando você está esperando um filho, ele vai nascer na hora que ele tiver que nascer. E também se você tiver que morrer, vai morrer na hora que tiver que morrer. Não é fácil morrer. Às pessoa está lá doente não sei quanto tempo. Não é fácil. é um processo. O ansioso pensa que Deus atende pelo WhatsApp. Que ele é imediatista. Que ele fala na hora. Não. Ele não é assim. é um processo de conhecimento. De ganhar intimidade. Em que ele vai trabalhando o meu coração. Quantas vezes eu chego para Deus com uma necessidade e depois eu percebo que aquilo é tudo uma besteira que eu preciso só dele. Quantas vezes eu chego na presença dele nervoso por uma coisa e aí ele diz não é nada disso esquece é só aparência você está impressionado com nada. A oração segue o ritmo da vida e a vida tem um ritmo lento ninguém fica adulto em uma semana ninguém consegue passar por exemplo numa faculdade com sete anos de idade tem muita coisa para estudar por mais precoce que você seja você tem que obedecer a ritmos a despeito da sua ansiedade eu preciso aprender a lidar com a semente mas acontece que parte dela cai entre espinhos e estes são aqueles que são castigados pelos trabalhos e ocupações terrenos quando Deus amaldiçoou Adão ele disse a terra produzirá contra ti cardos e abrolhos cardos espinhos e comerás o pão com o suor do teu rosto os espinhos são todas as ocupações terrenas que de alguma maneira tentam monopolizar a nossa atenção então por exemplo ao invés de você buscar intimidade com Deus você está preocupado com esse problema profissional com aquela situação na justiça com tal problema econômico com o desempenho da sua empresa numa determinada situação com um problema familiar qualquer com uma carência humana que te faz ansiar por alguma coisa num relacionamento então a sua vida começa a gravitar em torno dessas preocupações que se tornam espinhos que te torturam porque as nossas preocupações efetivamente nos torturam elas são uma coroa de espinhos elas se tornam para nós ocasião de um hiperfoco desnecessário e elas sufocam Deus a palavra dele no nosso coração nós não conseguimos escutá-lo porque nós estamos por demais dispersos entre as coisas da terra precisa limpar esse terreno de espinhos limpa quais são esses espinhos são as preocupações econômicas são os problemas políticos são as crises familiares são as dúvidas em relação ao futuro tira esses espinhos a terra precisa ficar limpa desocupada arejada quantos de nós acolhem a palavra no meio de um espinheiro de ideologias nefastas que poluem a nossa cabeça distanciando-nos da verdade da fé queridos irmãos nós estamos vivendo em dias nos quais o cristão simplesmente pode ser culpado criminalizado por manifestar suas convicções mais simples pois é como nós podemos acolher a palavra no meio desse espinheiro é preciso limpar o terreno e limpar o terreno significa esvaziar a mente de tudo aquilo que não é Deus pode ser que você já não esteja fora no meio do caminho você já esteja dentro pode ser que Deus tenha quebrado o seu coração e você já não tenha mais um coração de pedra mas se você não tirar os espinhos se você não deixar de fora tudo aquilo que não é Deus o que vai acontecer com você é que sempre a sua devoção a sua espiritualidade será sufocada é preciso limpar a alma desses espinhos de tal modo que quando a semente cai em terra boa ela produz a vida espiritual se torna dinâmica se torna fervorosa amorosa vibrante contagiante fértil fecunda ela produz no próprio entorno vida mais vida é o que diz o salmo feliz és tu se temes o senhor e trilhas os seus caminhos serás feliz tudo irá bem a tua esposa uma videira bem fecunda no coração da tua casa e os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa ou seja se você acolheu a semente se a palavra entrou em você e não encontrou obstáculos você está vazio para que apenas Deus te preencha você não ficará sem fruto porque a semente é viva e eficaz pensamos ao senhor que ele nos dê a coragem de jamais retrocedermos nesse caminho que nós busquemos cada dia mais a intimidade com Jesus o divino semeador que não desiste de nós que semeia até em cima de pedras e no meio do caminho que vai atrás de um perdido e faz algo acontecer da maneira mais inesperada para que chegue até ele um recado uma mensagem uma orientação ele sempre falará conosco somos nós que temos que decidir se daremos ouvido a ele ou ao resto